A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi, sofrer como eu sofri Longe até é demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Eu já não aguentava mais É bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar, com tanta indiferença Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos Longe dos seus carinhos De onde vem esse sorriso tão bonito, esse olhar madreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora, explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda, essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito, esse olhar madreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora, explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda, essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, sou seu destino, sou seu destino, o dono do seu coração Pode ir, não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícia De você Bebe tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo rir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Nesta ser Não deixarei Se levar Quando alguém Falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo rir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Eu estarei Aqui Se quiser Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Flores vão nascendo O sol vem aquecendo Germinando trigo Pássaros Trocam De abrigo É primavera É primavera Há quem me dera Seu amor Quem me dera Sol tão castigante Desejos tão gigantes Fazem minha sede Espreguiçada Na rede Já é verão Já é verão Há quem me dera Ter o seu coração O meu amor Te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor Te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações Vento de outros cantos Vento de outros cantos Sopram pelos campos Derrubando vozes Em viagadas de bolhas Já é outono Já é outono Há quem me dera Ser o seu dono E chuvas envolventes Regam as sementes Regam as sementes Alimentando a vida Que anda tão esquecida Já é inferno Já é inferno Há quem me derrubando vozes Esse amor Esse amor Esse amor fosse eterno Há quem me derrubando vozes Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor O meu amor Te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor Te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer E por amor você sofrer E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor 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 Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Não dá pra apagar Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Depois que você matar Meu coração Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Se inscreva no canal Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa queimando de tanto desejo Eu quero mais A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa queimando de tanto desejo A roupa queimando de tanto desejo É você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados na voz Numa viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira mais também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia, vou amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, a grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia Vou amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Todo dia, a grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do chão Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor Ao nosso amor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Tem que sofrer Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor A um grande amor Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tem que sofrer 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 Feita esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Perdoa a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços e faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perdoa a cabeça e queimo em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços e faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lutar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lutar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite cria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer, de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Nói demais te perder Bem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer, de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Dói demais te perder Dói demais te perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Fera no sino Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Verá no sino Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Da loucura do desejo Desse amor Desse amor O μου stra Audem O meu amor Desse amor Desse amor Desse amor